Irmão Artes, no Desejado 550, o último parágrafo, fala que em questões de princípio, toda alma tem de ser deixada livre. Tem que ser no sentido de salvação, mas não de influência do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Será que o Espírito Santo não é capaz? Deus tem os seus meios de trabalhar. Nós não devemos nos preocupar, porque os incompetentes em pronunciar a mensagem têm sido os homens, não Deus. Eu gostaria que avaliássemos justamente esse assunto. Acho que há um ou dois sábados atrás nós fizemos uma breve introdução. Nós vamos abordar esse tema a partir de 1 Coríntios 8 a 10. De maneira sistemática, Paulo aborda esse assunto ali. E também vamos trabalhar com Romanos 14, indo até a metade do capítulo 15, onde ele trata também deste assunto. Uma vez eu me mudei para um lugar, lá no Espírito Santo. Era roça também. Morava ali já há alguns anos. E se mudou uma outra família para uma casa relativamente próxima à nossa casa. E aí sempre quando eu ia trabalhar, eu trabalhava na roça acima, eu buzinava para um rapaz de uns 30 anos que estava morando nessa casa com a família. E quando eu dava a mão, às vezes ele levantava a mão. Mas a maioria das vezes eu buzinava e ele não falava nada. Eu passava, buzinava, olhando assim. Ou se ele estivesse de costas, fazendo alguma coisa, eu buzinava, nunca respondia, nunca falava nada. E eu ficava pensando, nossa, mas que camarada mal educado. Eu passo aqui todo dia. Não durou tanto tempo isso até eu ter aprendido uma lição e que eu quero trazer para vocês. E aí até eu chegava no serviço e falava, nossa, aquele rapaz que mudou para ali, um cara mal educado, a gente passa lá, buzina, ele não responde. E às vezes está de costas, nem olha para a gente. E aí as pessoas, é, realmente, né? E às vezes a gente comentava alguma coisa negativamente do rapaz. Mas isso não durou muito tempo. Durou umas duas semanas e eu descobri por que ele não respondia quando eu buzinava. Ele era surdo. Ou seja, a informação não chegava a ele. Então ele nunca ia retribuir a um grito, a buzina, nada disso, porque o indivíduo era surdo. No sentido espiritual, isso também acontece. Muitas vezes somos tentados a tecer raciocínios quanto ao caráter de outra pessoa por coisas que talvez aquele indivíduo não assimilou. Ou seja, por coisas que para ele a informação não chegou. Porque talvez ele tenha sido surdo em algum aspecto daquilo que você transmitiu de luz. Vocês entendem esse pensamento? Vocês conseguem fazer uma correlação? Eu dizer assim, esta pessoa não presta. Eu já falei que não pode comer carne dez vezes com ela. Isso traz um critério suficiente para que nós teçamos algum juízo de valor contra aquela pessoa ou afastarmos essa pessoa? Não, porque talvez ela é aquele rapaz surdo da beira da estrada. E que não ouviu a buzina. Transmitir uma informação é um detalhe. A informação alcançar o seu objetivo é outro totalmente diferente. Quantas vezes eu vejo isso acontecer que um fala assim, fulano, traz o martelo para mim. O outro chega lá com uma truqueza. É, mas não foi isso que você pediu? Não, eu pedi um martelo. Ah, desculpa. Não ouviu bem, não compreendeu, volta e busca o martelo. Esta ideia de que uma informação dada não é necessariamente uma informação assimilada faz parte do nosso dia a dia. Contudo, nós não podemos fazer com que isso fique no externo da nossa religião. Porque ela também tem a ver com aspectos fundamentais de como nós enxergamos a disposição de outro quanto a receber ou rejeitar luz. Sabem qual é a síndrome desse século? E que nos permeia de perto a síndrome do Espírito Santo. Vocês entendem essa declaração também? Muitos hoje sofrem da síndrome do Espírito Santo. Vocês conseguem entender? Porque quem é que sonda o coração para saber se a pessoa rejeitou voluntariamente a luz ou não entendeu aquilo que foi dito? Quem somente sabe? O Espírito Santo. Quando eu teço raciocínios ou comento com alguém o que eu estou fazendo? Eu estou sofrendo da síndrome do Espírito Santo. E diante de Deus isso não é tolerável. Não é tolerável. No nosso encontro anterior, quando mencionamos um pouco sobre esse assunto, eu falei sobre o quão desnecessário é carregar o fardo do outro. Quando a Bíblia ensina que devemos carregar fardos uns dos outros é no sentido de apoio e dentro de um contexto. Quando eu digo que não devemos carregar fardos dos outros é que eu não devo sofrer e nem trazer sobre mim a ira de Deus falando ou fragilizando o caráter de uma pessoa com outros por causa de alguma coisa que ela aceitou ou não aceitou. Então, eu quero ler para vocês a história deste personagem aqui, Guilherme Miller. Já já nós vamos para a primeira das Coríntios 8. A irmã White fala no livro Primeiros Escritos, página 257. Confie em a memória página, esse texto aqui é bastante importante. Diz assim, minha atenção foi chamada então para Miller. Ele parecia perplexo e quebrantado por ansiedades, angústias por seu povo. O grupo que havia estado unido juntamente com ele em 44, agora estava perdendo seu amor, opondo-se uns aos outros, caindo num frio formalismo e mergulhando em apostasia. Isso foi o que Miller viu. Aqueles 50 mil, aquelas 50 mil pessoas vigorosas, na fé fervorosas, curas foram feitas nesse período. Ele viu tudo isso ruindo. Ao contemplar isto, o sofrimento de Miller consumiu as suas forças. Eu vi que líderes, observando-o, temerosos de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo e começasse a observar os mandamentos de Deus. E quando ele se inclinava a fim de receber a luz do céu, estes homens o persuadia para levarem ele para longe desta luz. A influência humana foi exercida para conservar Miller nas trevas e reter sua influência juntamente com aqueles que se opunham à verdade. Em outras palavras, Miller estava fazendo o quê? Estava com um grupo que se opunha à verdade. Finalmente, Miller cedeu ao encanto das trevas e levantou sua voz contra a luz vinda do céu. Um texto forte. Finalmente, Miller cedeu ao encanto das trevas e levantou sua voz contra a luz que vinha do céu. Se o texto parasse aqui, com certeza todos nós, ou não quero ser tão generalizado, mas alguns de nós poderíamos pensar, Miller morreu perdido, porque ele se levantou contra a verdade. Percebam que eu não estou mencionando algo aqui de alguém que deixou ou não de comer batata frita, deixou ou não de tomar um copo de suco com a comida, deixou ou não de comer carne. Alguém que se posicionou contra o quê? Contra a verdade absoluta, os mandamentos, o sábado. Ele se posicionou contra, é o que o texto diz. Miller falhou, não recebendo a mensagem que teria explicado o seu desapontamento. Ele se apoiou na humana sabedoria, ao invés de se apoiar na sabedoria de Deus. Grave, não é o texto até aqui? Estamos falando de alguém que lutou contra a verdade. Esse texto vai ser a nossa nota tônica na manhã. Ele lutou contra a verdade, ele pregou contra a verdade, Miller. Entretanto, essa palavra já dá um alívio, né? Entretanto, ao quebrantado por ardos labores na causa do Evangelho, pela idade avançada, por ter tido as suas forças exauridas, Miller não foi se responsabilizado por nenhum desses atos. Quem foi que disse isso? Deus, não foi o homem. Irmãos, vocês acham que se a gente entendesse esse texto, o nosso olhar teria mais misericórdia para com aqueles que são mais fracos e erram? Vocês acham que teria? Eu acredito que sim. Olha, a beleza do caráter de uma pessoa é evidenciado não nos tonos que a gente dá às fragilidades daquela pessoa, mas sim ao destaque que a gente dá nas virtudes que ela tem. Estes, aqueles que influenciaram Miller para o erro, serão responsáveis. Deus permitiu cair sobre Miller o poder de Satanás, e ele foi engolido pelo domínio da morte. E Deus escondeu na sepultura, afastando daqueles que estavam constantemente desviando da verdade. Assim como Moisés, Guilherme Miller errou logo antes de entrar em Canaã, em permitir que a sua influência possa contra a verdade. Outros levaram-no a isso, outros darão contas por isso. Mas os anjos do Senhor vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele certamente ressurgirá ao soar da última trombeta. Então, Miller morreu salvo. Miller morreu salvo, por mais que tenha, que seja, certamente tenha sido tentador para os mileritas que abraçaram a verdade. Condená-lo pelos erros cometidos, Deus viu que a luz não alcançou profundidade o suficiente a ponto de ele ser responsabilizado por aquilo. Queridos, eu não quero me delongar nesta manhã, mas eu penso que como povo de Deus, nós precisamos extrair das Escrituras ensinamentos que vão nos dar mais suporte, porque eu acredito que talvez um dos pecados que mais vai tirar a gente do céu é justamente a nossa maneira de enxergar o outro, o que a gente fala do outro, o que nós pensamos do outro, ocupando assim o lugar de Deus. É muito comum eu ouvir a frase, a irmã White fala que há enox, mas eu não vejo nenhum. Bom, a começar, eu acredito que quem fala isso, certamente ele está se declarando que ele não é. Mas como que eu posso declarar que não há enox? Porque eu não vi nenhum. Se a palavra de Deus diz que existem enox, é porque existem enox. Se eu não estou enxergando o enox, o problema não é do enox. O problema está em quem? Em quem não vê o enox. Por quê? Porque nós temos o nosso próprio critério para avaliar o outro. Nós temos o nosso próprio critério. E uma vez que o outro não satisfaz os meus critérios, logo ele não é um enoque. Mas o critério é de quem? Meu. E para avaliar uma pessoa, o critério tem que ser de quem? De Deus. É Deus que olha e fala assim, Pensaste-se que vieste ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Se refineram a João Batista. Digo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E neste mesmo momento, segundo o desejado, o que João Batista está fazendo lá na cadeia? Pensando o mal de Jesus. Falando, Eu errei na minha missão? Será que eu identifiquei errado o Messias? Será que não vai vir outro? Que fracasso foi minha obra? Perdi toda a minha vida. Dediquei-me a uma causa perdida. Enquanto João Batista pensava isso na cadeia, Jesus dizia, Ele não é cana abalada pelo vento, e ninguém é maior do que Ele. Olha a ótica humana e a ótica divina, quão diferentes são. Por isso que não é seguro para ninguém lançar critérios sobre a vida do outro. Nós não vamos conseguir chegar em todos os textos que eu gostaria de abordar com vocês nesta manhã, mas nós vamos, mais cedo ou mais tarde, passar por eles. A irmã White, no desejado 550, o último parágrafo, fala que, em questões de princípio, toda a alma tem de ser deixada livre. Livre. E um dia eu falei isso para um irmão, e ele me respondeu aquilo que é o cúmulo do farisaísmo. Irmão, o texto está dizendo isso, mas não é bem assim, porque dependendo da maneira que você lida, você também pode permitir que a pessoa continue no erro. gente, a preocupação nesse sentido tem que ser no sentido de salvação, mas não de influência do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Será que o Espírito Santo não é capaz? Quantos aqui já ouviram histórias de conversão de gente que não precisou ser doutrinada para ninguém, mas de alguma maneira Deus alcançou? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Deus usou suas maneiras. O próprio Ed, por exemplo, um grande conflito que acharam, deram para ele, ele leu, conheceu o Adventismo, e aí segue o raciocínio. Não precisou de ninguém lá dar estudo bíblico. Então, Deus tem os seus meios de trabalhar. Nós não devemos nos preocupar, porque os incompetentes em pronunciar a mensagem têm sido os homens, não Deus. Ou seja, Deus é plenamente capaz de atuar. Nós devemos simplesmente fazer o quê? Ser o carteiro de Deus. Dar a mensagem. Dar a mensagem. Esse tem que ser o nosso objetivo. Eu quero que vocês me acompanhem no seguinte raciocínio. Quando nós conseguimos separar as coisas, vamos perceber que é mais fácil amar as pessoas. Porque muitas vezes nós nos aproximamos mais deste e menos daquele. E isso é muito comum acontecer. Entendo a questão da empatia, entendo todos esses elementos. Mas quando eu não me aproximo por uma coisa que talvez aquela pessoa faz que eu ainda não faço mais. Simplesmente porque você tem um critério e aquela pessoa não atingiu o seu critério. E aí eu pergunto, se Jesus fizesse isso conosco, quem estaria no céu? nós condenamos o próximo naquilo que seríamos condenados. O que eu quero propor nesses estudos que vamos fazer não é então pode comer carne, então pode tomar um litro de suco junto com a farofa, então eu posso comer entre as refeições, eu posso usar a saia aqui em cima? Não, eu não vou entrar no mérito se isso pode ou não pode, porque eu acredito que todo mundo sabe bem aqui o que pode ou não pode. Mas eu quero entrar no mérito é o que eu faço quando o outro não faz isso. Eu acho que a grande jogada aqui é essa. Qual vai ser a minha reação quando o outro não faz? Me afastar, condenar ou aquilo não ser um empecilho para que eu possa me aproximar da pessoa? Essa vai ser a proposta. Nós fizemos uma introdução na semana passada e convido vocês agora a primeira aos Coríntios capítulo 9. O grande apóstolo Paulo tratou deste assunto em duas de suas cartas. em sua carta aos Coríntios e em sua carta aos Romanos. Em sua carta aos Coríntios ele tratou deste tema para trazer resolução a um problema. Lá em Corinto existiam muitos conflitos quanto a carnes sacrificadas a ídolos. Quando ele escreve a Roma um ano e meio depois, por volta do ano 58, sua carta a Roma ele não escreveu para tratar de problemas. Simplesmente ele escreveu para apresentar a sua teologia porque o seu plano era ir trabalhar em Roma no ano seguinte, ou seja, no ano 59. E justamente ele também toca neste mesmo assunto, Romanos 14. Ou seja, mostra que este é um tema que estava agitando a igreja naqueles períodos. é falta de respeito porque o outro não atingiu o nível de esclarecimento que eu atingi. E eu quero começar com vocês analisando a partir de 1 Coríntios. Nós vamos fazer um estudo exegético contextual. Então nós vamos ler todos os versos do capítulo 8 ao 10 e todos os versos de 1 Romanos 1 até o verso 23 e Romanos 15 e 1 até o verso 14, pelo menos. Que eles vão estar tratando de um mesmo assunto, contudo vão ter informações em ambos os lados importantes para a gente avaliar. 8 verso 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor o amor edifica. Irmãos, eu não me lembro se eu falei isso na vez passada, mas eu quero repetir para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui em Corinto. nós não estamos falando aqui de porco, carne de camelo, carne de cavalo, não. Nós não estamos falando de carnes impróprias. Nós estamos falando de carne que poderia ser colocada à luz de Levítico 11, os animais limpos e imundos e iríamos perceber que eram animais limpos. A grande problemática aqui é estas carnes que foram sacrificadas a ídolos podem ser ou não consumidas. Esta é a grande questão aqui que Paulo vai trabalhar. Os muitos templos que faziam centenas de sacrifícios queimavam uma parte da carne, assim como no ritual do santuário terrestre. E a parte que sobrava era comercializada nos mercados, nos açougues. os donos de açougues iam lá e compravam barato aquela carne e levavam para os seus açougues para vender. E aí muitas pessoas iam até esses açougues e questionavam eu quero a carne que não tenha sido vendida dos templos. Então existia essa dificuldade, de maneira que existiam três grupos. O primeiro grupo eram aqueles que tinham a mente esclarecida. Eles sabiam, como diz o texto, que o ídolo não era nada. e que eles poderiam comer livremente aquela carne e aquilo não contaminaria. Por quê? Porque ele tinha o entendimento que aquele ídolo de pedra não era nada. E aquela carne era perfeitamente livre para ser consumida. Existia um segundo grupo. O segundo grupo via esse primeiro grupo comendo e fazia o quê? Bom, ele está comendo então eu também vou comer. Ia lá, comia e quando comia o que acontecia? Sua consciência ficava ferida. Poxa, não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter comido. E qual era o terceiro grupo? O terceiro grupo era aquele que não comia. Ele tinha medo de comer e tocar naquela carne e ficar contaminado. Então, três grupos. O primeiro comia livremente, o segundo grupo comia e ficava com a consciência ferida, magoada, acho que todos já passaram por isso, de fazer alguma coisa e depois ficar nossa, poxa, não era para eu ter feito isso. Da próxima vez eu não vou fazer. E o terceiro grupo é aquele que não comia mesmo. Ele falava, eu não vou comer isso porque isso vai me trazer problemas com o Senhor. Quais dos três grupos estavam realmente no ponto de equilíbrio? nenhum? O que é que vocês acham? O primeiro grupo? O primeiro comia e falava, eu não estou nem aí da minha vida, cuido eu. E saía comendo tudo que vinha pela frente sem perguntar, como diz o texto, né? Vou comer sem perguntar porque eu já quero avançar aqui. na verdade nenhum dos três grupos estavam na plataforma do equilíbrio. Todos estavam deixando a desejar. Capítulo 8, verso 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos, Paulo inclui-se, que todos temos conhecimento. Nesse momento ele favorece qual dos três grupos? Agora vamos lá. Qual dos três grupos? Aquele que o texto diz que tinha consciência esclarecida. Aquele, como ele fala mais tarde, que tinha o direito de comer. Então ele favorece esse grupo. Olha, nós, inclusive ele se inclui nesse grupo, nós todos temos conhecimento que o ídolo não é nada. Olha o verso 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Então ele está favorecendo aquele grupo que comia indiscriminadamente. No entanto, ele fecha o verso, capítulo 8, verso 1. O conhecimento, porém, incha, mas o amor edifica. Ele está fazendo o que agora? Com aqueles que tinham o direito e todo o conhecimento e a liberdade de comer. Ele faz uma repreensão. Ele está querendo dizer, olha, não adianta nada vocês terem tanto conhecimento e tanta liberdade se não existe amor. Então o ato de comer independentemente dos resultados da consciência do outro, segundo as escrituras, seria o quê? Falta de amor. Então, uma frase que não deve sair dos lábios de um cristão. Eu faço o que eu quero porque a vida é minha. De fato, cada um pode fazer o que quer porque a vida é dele. Mas isso, diante de Deus, constitui, como vamos ver hoje ou no próximo encontro, constitui transgressão da lei. Por quê? Porque o texto diz que nós vamos ver que isso é assassinato. Sabiam o que é assassinato, segundo as escrituras? Quando eu acho dessa maneira, nós vamos ver depois que isso, diante da lei, é homicídio. Eu estou matando uma pessoa. Avancemos. Verso 2. Ele faz uma repreensão a quem aqui? Primeiro grupo, segundo ou terceiro? Por que o segundo? E se alguém acha que sabe alguma coisa, este não sabe como convém saber. Quem achava que sabia tinha a mente esclarecida? O primeiro, os entendidos. Paulo continua na mesma tônica. Aqueles que pensam que tem maturidade demais de mente a ponto de caminhar pelos perigosos caminhos da liberdade de consciência, Paulo está falando o quê? Toma cuidado. O caminho da liberdade é bom, mas é um caminho perigoso. quando nós temos uma clareza de mente muito grande, uma mente muito desenvolta, uma mente muito esclarecida, aqui Paulo está falando, toma cuidado. Toma cuidado para não se arriscar aventurando-se em caminhos perigosos. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Ou seja, o primeiro grande mandamento. Qual é o primeiro grande mandamento? amar a Deus. E a consequência disso? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Estes de mente tão desenvolta estavam cumprindo esse mandamento? Não. Não estavam cumprindo. O verdadeiro saber deve ser baseado no sólido princípio da abnegação e do sacrifício. E Jesus nos deu o suficiente exemplo para isso. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho luz, quanto mais eu sou côncio de uma verdade, isso deve gerar mais o que no meu coração? Amor, misericórdia, compaixão por aqueles que não alcançaram o que nós alcançamos ou o que o indivíduo alcançou. Versículos quatro, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só Deus. Paulo aqui tenta instruir e alimentar a consciência de quem agora? do segundo e do terceiro, né? Do segundo e do terceiro, do segundo porque ele comia e ficava com a consciência ferida. Irmãos, quando uma pessoa come, comia e ficava com a consciência ferida, em outras palavras ele estava acreditando em quê? Na existência do ídolo e aquele que nem comia também estava acreditando na existência do ídolo, logo eles estavam quebrando qual mandamento? Idolatria, porque não existe isso de um santo contaminar alguma coisa. No entanto, no capítulo 10 Paulo vai falar sobre a aparência do mal e aí ele fala que deveria se abster dessas coisas por aparência do mal. Olhem Romanos comigo, vamos tecer essas ideias juntos com Romanos até aqui. Romanos 14, todos estão lá? Romanos Paulo vai tratar das mesmas coisas com ideias diferentes. Romanos 14, todos estão lá? Romanos 14, verso 1, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Pergunta, se o texto fala que há alguns que estão enfermos na fé, é porque existem alguns que não estão enfermos na fé. A luz de 1 Coríntios 8, quem são os enfermos na fé? Porque aqui ele vai falar do mesmo assunto. Quem são os que são enfermos na fé? O que come fica com a consciência ferida e aquele que não come. Agora, o interessante é a luz que o texto lança no final. Quanto ao que está enfermo na fé ou quanto aquele que é frágil na fé que não tem tanto esclarecimento na consciência, recebei-o. Então, não é para falar mal, é para fazer o que com essa pessoa? Recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas. Então, a gente tem que receber a pessoa e fazer o que? Já sentar ela e dar um estudo bíblico? Vamos cá, irmão, você vai ficar aqui em casa uma semana, então, você tem que saber como é que funcionam as coisas aqui dentro. Não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. teve uma vez, eu não sei, se alguém já fez isso, digo que eu não, eu não vou, eu não condeno, se alguém já fez, mas eu não faria, porque uma vez uma, um familiar de um irmão foi visitá-los, e aí esse familiar não era cristão, não era vegetariano, bom, bebia, era uma pessoa totalmente mundana, e aí esse irmão falou, olha, fulano, aqui em casa nós não servimos carne, etc, 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 nem ovo, e aí esse moço falou, não, mas eu posso levar o meu, para poder, eu mesmo faço, não tem problema, eu gosto sempre de comer ovo com pão, de manhã e tal, aí o irmão falou, olha, se você trouxer, você tem que trazer também as suas panelas, que nem nas minhas panelas eu vou deixar você fritar o ovo, não. Volta a dizer, aquele que já teve postura assim, eu não recrimino, por quê? Porque eu entendo que cada um tem uma estrutura mental e se eu recriminar eu vou estar indo contra o que eu estou ensinando aqui, eu não recrimino, eu só proponho o seguinte raciocínio, será que é a melhor estratégia? Não deixar o indivíduo nem fritar o ovo? Ou seja, ele entendeu o que é o princípio de saúde, porque vamos apresentar o detergente para esse irmão, passou detergente com a parte de trás da bucha para não arranhar, limpou, limpou, não existe uma contaminação, então, quando existe muito critério, a pessoa peca por excesso de critério, fazendo até aquilo que Deus nem pediu, trazendo um fardo para si e para aqueles que estão em torno dela. Excesso de critério é pior do que a falta dele, porque na falta de critério há liberdade, no excesso dele há consciências tolidas, retalhadas, etc. Então, esse irmão poderia ter, se ele achava que ia contaminar a panela dele, eu compraria uma panela, daria para ele e depois jogaria a panela fora. Mas, quando nós somos ou vivemos alguma verdade, pensando que o fato de viver a verdade vai me dar algum tipo de vantagem, isso se chama o quê? paganismo. Porque qual é a proposta do paganismo? Eu faço isso para ter isso. Não é essa a proposta do paganismo? Não é a essência mais profunda ou inteligente de o porquê fazemos isso. Eu quero dar outro exemplo prático, eu até ouvi pouco tempo agora e gostei da resposta que a pessoa deu. Um rapaz fez teologia, se formou, foi visitar um irmão e chegou lá, tinha sido feita muita comida maravilhosa. E aí quando ele viu o arroz ok, o feijão ok, e tinha uma torta de frango e salada. E aí ele falou assim, olha, ele saiu naquele fervor do início do trabalho vegetariano, falou, olha, eu vou comer só arroz e feijão porque eu sou vegetariano, eu não como frango. Aí a pessoa achou, mas esse era o prato principal? E imagino que todos estão pensando que situação difícil, né, essa? Porque quem é vegetariano às vezes lida com essa dificuldade e eu comeria torta ou não? Porque a irmã ia ficar chateada se eu não comesse a torta, como ficou chateada, ela reclamou até para o, era uma campanha de evangelismo, reclamou para a pessoa, falou, poxa, ele me jogou um balde de água aqui e tal, foi firme, falou sobre vegetarianismo e etc. E eu não quero dizer o que seria o certo ou o errado, mas esse jovem chegou para o seu líder e falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. O que você esperava que eu fizesse? O que seria melhor? Porque depois eu vi a senhora tão mal, tão mal, que eu até pensei, eu acho que era melhor eu ter comido e depois isso ia sair mesmo, eu não acho que isso iria me prejudicar tanto. E aí esse rapaz, esse pastor lá, que era o chefe dele, falou, olha, se eu fosse você, eu teria comido. Aí ele falou, mas como assim? Ele falou assim, você marcou a visita, né? Marcou, então por que você não avisou que era vegetariano? Então agora você cometeu uma negligência e quis que outro pagasse por ela e ele falou que aprendeu uma grande lição, sempre quando ele vai visitar alguém, ele avisa, fulano, vou comida, se for almoçar. E a questão de se come ou não, eu vou deixar a critério de cada um concluir se comeria ou não o pão de queijo, se comeria ou não o bolo que tem ovo, porque justamente a proposta é o quê? Se eu estou com o Júlio e ele come e eu não, não é eu censurar ele. Ah, poxa, o Júlio, olha, quem diria, hein? Comeu o bolo com o ovo lá ou vice-versa? Eu não comi, mas o que me torna, eu não sou melhor por não ter comida e nem ele por ter comido. É o que Paulo fala, ele fala em Romanos 14, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça. Se eu como ou deixo de comer, mas se não existe justiça no coração, de que serve a minha prática? De nada. Romanos 14, recebe-os sem contendas sobre dúvidas, por quê? Um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. Aqui se fala contra o vegetarianismo, mas aqui forte, fraco, é consciência esclarecida e consciência não esclarecida. o que tem consciência esclarecida, qual é o pensamento dele? Que de tudo pode comer daquilo que é lícito, mas aquele que é mais frágil na sua consciência faz o quê? Se abstém para poder não se contaminar. Esse capítulo aqui tinha que se chamar equilíbrio cristão. verso 3, o que não, o que come não despreze o que não come. Eu acho interessante, a Bíblia faz anamnese, a Bíblia faz anamnese, o que a gente faz com o médico, não é, Faustino? Anamnese, ela está fazendo anamnese aqui. Qual é a tendência daquele que tem a mente mais esclarecida e caminha pelos labirintos delicados de uma consciência esclarecida? Qual é a sua maior inclinação? Segundo o texto. Qual é a sua maior inclinação? Segundo o texto. Desprezar o outro. Desprezar. Então, eu quero propor para vocês o raciocínio. Percebam que aqueles que têm esta inclinação mais forte de desfrutar bastante deste direito, desta liberdade, ele tende a desprezar aquele irmão mais consciencioso. Ele tende a desprezar, mas, poxa, esse irmão aí também, brincadeira, hein? Por quê? Porque vai ser a tendência natural do perfil de quem trafega pela liberdade de consciência com mais desenvoltura. Continuando, e o que não come, por outro lado, não julga o que come. Então, qual é a característica predominante, segundo o doutor Paulo no seu receituário do capítulo 14, verso 3? Qual é a inclinação daqueles que são mais conscienciosos? Serem julgadores. Ixi! É o que mais tem. Aquela pessoa ali, você viu? Tem meia hora que ele almoçou e já chapou um copão de água para dentro. Misericórdia! Se fosse católico, faria o sinal da cruz. Por quê? Porque por seu excesso de zelo e percebam que Paulo não está falando que isso é errado ou certo, irmãos, e muito menos eu. Mas percebam que Paulo só está lançando aqui as ideias de que cada um tem as suas características. Aquele que é livre, pá, ele tem a tendência a desprezar. Não anda comigo não que você vai me atrasar. É o cara que anda rápido, né? Quantos pais aqui já falaram não, não vou levar o menino não que ele anda muito devagar ilustrando, né? A maioria das mães já ouviram isso, não já? Não, eu não vou levar ele hoje não que eu estou com pressa. Papai vivia falando isso com a mamãe. Eu queria ir com ele fazer as coisas. Não, ele é muito pequeno, eu ando rápido, ele vai me atrasar. Mas aquele que tem essa desenvoltura de mente, Paulo está falando que tem essa tendência, despreza. E aquele que é consciencioso, julga. Em ambos os casos, nós vamos identificar que é necessário ter uma correção de postura. Se uma pessoa não tem tantos critérios quanto eu, quem sou eu para julgar aquele indivíduo? Eu quero que vocês percebam que nós estamos trabalhando com ideias antagônicas. Enquanto um jamais cruzaria o sinal às duas da manhã, mesmo que o sinal esteja constantemente amarelo, o outro não vai ter problema em passar em 100 por hora. Mas o sinal está condenando quem? O sinal amarelo. Duas da manhã, que geralmente em cidades até pequenas isso acontece. De tal hora em diante ele fica amarelo. O sinal está condenando quem? Ninguém. Então se eu passo a 80 por hora no sinal ou se eu paro e olho para os dois lados, o sinal não está condenando ninguém. Embora sejam ideias antagônicas. Um muito livre vai rápido, o outro muito consciencioso vai muito devagar. E a tendência natural desse coquetel vai ter o quê? Choque, conflito. Conflito. E eu quero que vocês comecem a perceber isso para apontar? Não. Para ajudar, para tolerar, para, de alguma maneira, entender, entender que se o fulano vai muito rápido ou se o outro vai muito devagar, diante de Deus nenhum dos dois vão ser condenados por isso. Mas eles serão condenados quando? Quando despreza ou quando julga. Então, o grande problema não é o fazer ou não fazer, o grande problema é desprezar ou julgar. Vocês compreenderam o raciocínio? Então, quer dizer que agora eu, digamos que eu seja aquela pessoa livre na consciência, trafego livremente pelos labirintos da consciência e chego lá no final intacto. quer dizer que eu não vou poder fazer isso? Não, eu posso fazer isso, mas eu só tenho que tomar qual cuidado? Será que eu estou escandalizando meu amigo que ainda está na primeira curva do labirinto? Ou, digamos que o Moses é o criterioso, está lá na primeira curva do labirinto e falando mal, olha que imprudente e tal, tecendo juízo de valores também, não pode, não pode, não pode, ok? Irmãos, cada ser humano foi feito com suas características peculiares distintivas. Eu quero que vocês me acompanhem nesse raciocínio. A proposta da Bíblia não é nivelar isso tudo, porque o que passa a 80 por hora no sinal e o que para para ver às duas da manhã você está vindo do carro, ambos são candidatos ao céu. Nenhum dos dois furaram o sinal vermelho, mas o que determinou atitudes diferentes diante de uma mesma situação foi muito das suas características. Existem pessoas naturalmente desde pequeno, desde criança que já são conscienciosas, vocês podem perceber isso nas crianças. Olhando mesmo para Aninho, Gabriel, o Gabriel ele é todo consciencioso, todo meticuloso, ele vai, pega pecinha e tal e Aninho já é mais para frente, já é mais atirada, avança mais. Quer dizer que tem que dividir ao meio aqui, você está errado, você está errado. Não. Ambos só refletem aquilo que é o seu perfil. Ambos não estão transgredindo a lei de Deus por ter esse perfil. O problema é que nós sempre entendemos que aquele que é diferente é errado. Que aquele que é diferente não está no ponto de equilíbrio, logo está fora do céu. Mas, na verdade, isso deveria ser o quê? Uma bênção. Isso deveria ser uma bênção. Com tanta variedade, não deveríamos avançar muito mais se nós nos respeitássemos, porque aí poderia acontecer o quê? Vamos lá, Aninho, vamos ilustrar. Poderíamos acontecer o quê? Digamos que a Aninha seja a conscienciosa aqui e eu seja o afoito, mas ambos respeitamos o sinal. O sinal não está vermelho. Se eu passo no sinal vermelho, eu estou errado. A amarela é livre para todo mundo. Ok. E aí, por alguns momentos, a Aninha ali, aí eu falo, não, Aninha, vamos lá. Ela segurando, ela vai e ela avança comigo, mas vai ter momentos que ela vai fazer o quê também? Ela vai fazer o quê também? Vai ter momentos que ela vai me segurar. Não, vai devagar, vai devagar, vai devagar, mas ela precisa ter o entendimento de quê? De que em alguns momentos a minha liberdade vai auxiliá-la e que em alguns momentos a cautela dela vai me auxiliar. Vocês entendem isso? Isso deveria ser o corpo de Cristo. Isso deveria ser a igreja, no sentido não de censurar o diferente, mas entender que se complementa dessa maneira. Vai devagar, não sobe ali, será que não está indo muito rápido, toma cuidado com esse caminho. Perfeito, perfeito. Agora, qual a diferença hoje, mil anos depois? É que aquele que é diferente é errado. Aquele que é diferente é errado. Irmãos, eu queria tanto, assim, que eu, na minha mente, eu fico raciocinando a noite, essas coisas, essa noite, fiquei pensando nesse assunto de hoje e a gente não consegue, na verdade, transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo nos inspira ou aquilo que ele nos permite raciocinar. Mas, é assim, tentando falar de maneira simples e sendo redundante, aquele que é diferente nas suas características não quer dizer que ele é errado, não quer dizer que ele é impetuoso, não quer dizer que ele está transgredindo a lei de Deus. Aquele que é mais consciencioso, aquele que é mais lento em entender, aquele que é mais paulatino, aquele que, para pular daqui e ali, vem assim, vai embora. E aquele que chega aqui e fica, ele não está errado também, não é não, Guilherme? Porque alguns pulam e vão para a cachoeira abaixo. mas não quer dizer que um ou outro está errado. Se essa lição sair fixa na mente de vocês, eu penso que eu posso fechar a Bíblia e concluir hoje de que devemos aproveitar esse banquete. Eu, olhar para o Helri, o Helri é aquele que diz assim, eu pulo, já pulo lá no meio de vocês, olhar para o Helri e falar, poxa, como ele é ponderado, ele traz uma segurança para a gente aqui por causa do critério, ele é uma pessoa criteriosa e tal, mas pelo contrário, eu quero que também você pense, poxa, olha, ele deu um pulão lá, já adiantou, já foi embora, já abriu o caminho. Falando assim, é fácil, mas dentro de casa, no nosso dia a dia, com filhos, com esposa, marida, etc., no trabalho, isso precisa ser real também, essa avaliação. Sabe, o que acontece é que nós às vezes somos tão mecânicos assim, nas nossas atividades do dia, não importa qual seja, que a gente não enxerga mais nada, que é bem capaz de passar alguém do lado com a perna quebrada e a gente não vê, digo isso no sentido de falta de sensibilidade. Então, se nós alcançarmos um pouco mais de sensibilidade, nós vamos ter verdadeiros banquetes todos os dias, verdadeiros banquetes. Às vezes a pessoa que é mais brincalhona no serviço e a gente pega no pé dele e aí, quando é pegar no pé a gente fala, poxa, fulano de tal, esse cara não tem jeito, mas quando existe um momento, por que você está rindo, mas quando existe um momento assim que a pessoa dá aquele rompante e faz uma coisa que todo mundo rei, a gente fala, poxa, que cara legal. Ou seja, a minha visão dele, da pessoa, está relacionada ao meu estado de espírito do momento. Se eu estou naquele momento sério, poxa, fulano, só brincadeira e tal, já esculhamos com a pessoa. Mas quando eu estou num momento descontraído e a pessoa faz uma gracinha e eu sorrio, poxa, que legal, que cara maneiro, né? Que cara legal, né? E aí, na verdade, eu estou fazendo o que com o outro? Estou destruindo o outro. Ou seja, o outro precisa adivinhar qual é o meu estado de espírito naquele dia para ter o comportamento correspondente. Então, espero que isso fique fixo na nossa mente. a pessoa ter características diferentes, inclusive ser mais lento em entender as coisas, não quer dizer que ela é errada. Eu menciono para vocês, por exemplo, o exemplo de Nabucodonosor. Vocês acham que ele foi rápido para entender alguma coisa? imagina, quase 30 anos até Jesus o homem viu. Capítulo 1, ele viu o poder de Deus. Os meninos em 10 dias ficaram musculosos, o pessoal aí se mata na academia um ano, eles em 10 dias, o texto diz, e foi visto que eles estavam mais gordos de carne, músculo, e foram sábios, não aceitou, aceitou parcialmente. Capítulo 2, Daniel revela o sonho, que ele nem contou para ninguém, Deus te revela. Capítulo 3, ele vê o próprio Cristo dentro da fornalha, aceita, fraqueja novamente. Capítulo 4, novamente o sonho interpretado. Então, percebam que ele teve um tempo para poder assimilar de fato. O nosso cronômetro não é o cronômetro do Espírito Santo. Às vezes, eu penso assim que é triste quando eu vejo uma pessoa que demorou 10 anos para assimilar e buscar viver uma luz e depois fala para outra pessoa um mês depois que é que a pessoa viva aquilo. Vocês já passaram por situação assim? Já presenciaram coisas assim? Eu demorei 10 anos, mas o Moses tem que aceitar em um. Por que ele tem que aceitar em um? Isso se chama intolerância, irmãos. É intolerância. intolerância. Eu sei que nesse momento vocês vão estar pensando e vão conseguir pensar em alguém ou vão talvez até pensar poxa, eu já fiz isso. A misericórdia que Deus teve para comigo não está sendo vista na misericórdia que eu estou tendo para com o meu próximo. Romanos 14. Romanos 14, verso 3. O que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus recebeu por seu. Deus recebeu por seu. Quem Deus recebeu aqui? Só por aqui a gente poderia falar muito, né? Quem Deus recebeu? O forte, o fraco, o esclarecido, o não esclarecido. Então, o que come não come, o que faz não faz, o que é esclarecido e o que não é esclarecido é de quem? É de Deus. Todos são, todos são de Deus. Olhem o capítulo 14 de Romanos ainda, verso 15. Mas, se por causa da comida se contriste o seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da sua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, Cristo morreu por quem? Por todos. Então, quando eu ajo irrepletidamente, sem pensar nos resultados para a consciência do outro, eu estou lutando contra quem pelo qual Cristo morreu. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é que julgava o servo alheio aqui? Não. Verso 3, contextual. Verso 3. Quem é que julgava? O consciencioso. O consciencioso. Irmãos, eu quero defender os conscienciosos. Os conscienciosos, eles são pessoas que têm tanta vontade de fazer a vontade de Deus, mas tanta, 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 que faz até o que Deus não pediu. Ou seja, eles se excedem no ímpeto de fazer a vontade de Deus. mas neste ímpeto e nesta força de fazer isso, o que ele faz com aqueles que não estão na mesma sintonia? Julga. Julga. Ih, essa pessoa aí não vem para o campo não. Pode tirar o cavaleiro da chuva, não vem. Isso é o quê? Julgamento. Julgamento. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio senhor, para seu próprio senhor, ele está de pé ou cai. Então, quem é que está de pé ou cai? Qual dos grupos? Ok, acompanha o raciocínio, o moço já falou algo. Quem está de pé? Ó, para seu, ó, quem és tu que julga o seu servo? Para seu próprio senhor, ele está de pé ou cai. Quem é que está de pé ou cai? O forte de consciência. Então, aquele que é desenvolvido na consciência, ele pode cair? Pode. Pode. A gente pode dar o passo muito largo, tropeçar e cair. Mas, estará firme, porque poderoso é o senhor para o firmar. Em outras palavras, o que Deus está falando para aqueles que são muito conscienciosos? Não se preocupe tanto com a desenvoltura do irmão, se ele pode avançar de maneira sábia, sem ferir a consciência, porque Paulo fala que ele era assim, tanto que ele fala que ele se fez de servo, se fez disso, se fez daquilo para alcançar os fracos. Se a pessoa trafega por esse caminho perigoso, aqueles que são conscienciosos não precisam estar preocupados. Por quê? Porque quem firmou essa pessoa? Deus. Um faz diferença entre dia e dia, os dias pagãos de festa lá de Roma, mas o outro julga iguais todos os dias. Quem são aqueles que não fazem diferença de dias? Os fortes, aqueles que comem. E quem fica, não, hoje eu vou trabalhar porque é feriado, dia santo, então eu tenho que trabalhar para provar que eu não sigo esse santo. Os conscienciosos. Percebam que os conscienciosos eles são muito cuidadosos. Esse verso aqui talvez vai ser muito real no decreto dominical, não vai? Porque no decreto dominical o que vai ter de gente o que não trabalha falando do que trabalha, o que trabalha falando do que não trabalha, vai ser uma coisa de doido. Mas o que que a irmã White fala quanto a isso? Que ela fala que a gente não precisa afrontar. Ela fala que se você não quer afrontar vai fazer trabalho missionário, mas não precisa você ir pegar um enxado, tô trabalhando, tá vendo? Que não há sabedoria nisso. não vai fazer por abuso, claro, mas ter cuidado e se pode fazer alguma outra coisa é fazer. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Talvez a suma de Paulo seja esse momento. Cada um esteja seguro. 11.45. O que seria cada um estar seguro em sua própria consciência? E o texto ainda é enfático em dizer cada um esteja seguro onde? Em sua própria, não na do outro, nem a do outro do indivíduo, mas na sua própria consciência. Por que cada um tem que estar seguro na sua própria consciência? Por quê? Verso 23, Romanos 14. Mas aquele que tem dúvidas se come ou guarda o dia, faz o quê? Nisso, peca. Então quando eu faço aquilo que a minha consciência não está segura, o texto diz que é pecado. Por isso que cada um tem que estar seguro em sua própria consciência. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar, mas eu quero que vocês tentem me acompanhar e talvez alguns vão até concluir o raciocínio melhor do que eu mesmo. Não tem como eu, Silverino, saber quem está ou não seguro na sua própria consciência. Tem como eu saber? Eu cheguei e falei assim, não, a Vivi está plenamente segura na consciência dela, que é isso, e ela faz. Não tem como alguém dizer isso. Agora, se a pessoa faz e está plenamente segura em sua consciência, ainda que eu não concorde com aquilo, mas ela coma a carne, diante de Deus ela não está tendo o seu caráter manchado. Ela não está tendo o seu caráter manchado, então é perigoso eu dizer que fulano fez ou deixou de fazer baseado numa suposição do esclarecimento ou não da consciência do indivíduo. Meu pai, como que a gente vai fazer um negócio desse? Ah, mas ele matou. Ok, é claro que matar não precisa nem de julgar muita consciência. Nós não estamos falando disso. Estamos falando de coisas corriqueiras do nosso dia a dia. E eu acredito que, penso que a gente não vai ter esse problema de um irmão querer matar o outro. Mas vocês conseguem entender? o que eu quero propor de raciocínio é que não tem como a gente saber se a pessoa está plenamente alicerçada ou não naquele ponto na sua consciência. E se não tem como eu saber como que eu teço um juiz de valor sobre aquela pessoa. Eu sei que às vezes é de brincadeira que a gente fala alguma coisa assim, às vezes um ou outro vai pelo sítio como uma fruta e alguém fala fulano está comendo. A gente às vezes brinca com isso, mas existem situações em que tem gente que julga mesmo o caráter do outro por isso. Tem gente que julga mesmo, fala poxa, fulano comeu tem duas horas, agora está comendo de novo uma banana, alguma coisa. Eu me lembro que quando eu fui para o Ieste eu não tinha tanta luz de muita coisa, mas tinha bastante. E aí eu trabalhava na agricultura do sol de 40 graus do Rio de Janeiro. Eu almoçava, uma hora depois eu já estava desidratado. Podia torcer a camisa que enchia um copo de água de tanto calor. E aí às vezes eu ia lá e tomava um copo de água uma hora depois. E aí um dia uma pessoa veio e falou irmão, mas está tomando um copo de água agora? Não deu duas horas ainda? Irmão White fala que tem que ser duas horas, embora nunca vi esse texto, tem que ser duas horas e tal. Eu falei irmão, mas se eu não tomar água eu vou desidratar, vou morrer. Eu estou suando muito. E a pessoa não gostou, me julgou. Mas como é que ela sabe que o bebê a água estava, mas ela me julgou. Como é que ela sabe que aquele copo de água estava ou não manchando o meu caráter? Eu não sei se manchou o meu, mas o dela manchou. Entende? Por quê? Porque ela não sabia que grau de esclarecimento eu tinha de beber água uma hora ou não depois da refeição. Nós não, temos que tomar cuidado para poder não avançar além daquilo que se pode ir com segurança. No caso dessa irmã ela avançou e não foi tão bem sucedida naquilo que ela propôs. Cada um esteja plenamente segura em sua própria consciência. Verso 6 Aquele que faz caso do dia ele faz para quem? Com intenção de fazer o quê? Agradar a Deus. Agora o que não faz caso do dia qual é a intenção do seu coração? Também é agradar a Deus. Que coisa linda, né? Então nós só temos gente querendo agradar a Deus, irmãos. Todo mundo quer agradar a Deus, mas um fazendo e o outro não fazendo. Agora quem é o juiz disso? Eu não quero ser. Se tem alguém aqui que se arrisca, eu não quero ser. Eu não vou trabalhar porque isso é para a honra e glória de Deus. Eu vou trabalhar porque isso é para a honra e glória de Deus. Agora Silverina é o juiz. Vamos aqui analisar os fatos. Você está errado, você está certo. A própria Bíblia está falando que a intenção dos dois é adorar a Deus. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor também o come, para dar graças a Deus. Verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que morramos ou vivamos, somos de quem? Somos do Senhor, quer seja fraco, quer seja forte. Voltem a 1 Coríntios 8. Romanos, a gente volta no nosso próximo encontro. 1 Coríntios 8. Todos estão lá? 8. Verso 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, e a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Ele fala agora diretamente a qual dos três grupos? É, o texto diz que come. O segundo grupo, aquele que come e fica se lamureando. Poxa vida, não era para eu ter comida, eu comi agora. Ah, que triste. Então ele está falando que este também está deixando a desejar. Por quê? Porque ele não é fiel à consciência. Eu quero fechar com esse raciocínio. Irmãos, Deus busca, não é o que faz ou o que deixa de fazer. Deus busca aquele que é fiel ao quê? à sua consciência. No final, no final, este é o critério que vai ser levado em contas para nos julgar no juízo. Uma pessoa que não é fiel aos titames de sua consciência e tripudia a sua consciência de várias maneiras, isso quer dizer que esta pessoa não tem consistência em si mesma naquilo que ela crê. se o indivíduo acha que não comer é o melhor, ele tem que morrer por isso. Se o outro indivíduo acha que comer não tem problema, ele tem que morrer por isso também. De maneira que nós precisamos estar firmes na nossa consciência e não tripudiá-la, não pisá-la. Então, Paulo ali fecha esse raciocínio. Que aquele que faz ou deixa de fazer não estando seguro na sua consciência, comete pecado. E na verdade é isso que vai determinar no final. A irmã White fala que Deus procura homens como? Como aço, né? Homens como aço. Homens que defendem aquilo que eles entendem ser o certo e aquilo que de fato Deus lhe deu de esclarecimento até o final. Olha, a vontade de Deus, ela é dinâmica. E se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos condenar quem não deve ser condenado. No sacrifício de Abraão, Satanás dizia assim a mente de Abraão. E o patriarca fala essas palavras, entre aspas ainda. E Satanás inspirava Abraão dizendo, não matarás. E no parágrafo seguinte vinha a palavra de Deus. Abraão, mata. Nós temos a palavra contra a palavra. Um conflito. Mata, não mata. Mata, não mata. Qual que é mais fácil da gente aceitar nesse caso aí? Qual que é mais fácil aceitar? O primeiro, mas o primeiro é a voz de quem? O primeiro é a voz de quem? Nesse contexto, de Satanás. Nesse contexto, o primeiro é a voz de Satanás, não de Deus. Agora, como que eu vou julgar qual é a voz de Deus ou de Satanás na mente do irmão? É difícil, né? Se a gente estivesse lá, ia falar, Abraão, você está ficando maluco. Mas foi Abraão que recebeu a visita do anjo de madrugada e não eu. Então, queridos irmãos, vamos pedir sempre ao Senhor que Ele nos dê discernimento. Vamos pedir sempre ao Senhor que Ele nos dê longanimidade. Longânimo, longânimo. E aí você pensa, agora eu vou soltar o estilingue, né? O exemplo que o Edivaldo usou, estilingue, eu vou soltar. O longânimo faz o quê? Não, espicha mais, espicha mais, espicha mais. A longanimidade e a condescendência caminha lado a lado. E quem vai ser juiz disso? Deus. Porque a mesma condescendência que mata, na longanimidade pode salvar. E Deus é que vai julgar isso. Mas olha, isso é interessante, isso é interessante realmente que já é muito natural no homem isso, né? No ser humano. Então eu encerro com a minha fala dizendo que eu não estou falando que... Que deve fazer isso, deve fazer aquilo, ou deve deixar de fazer isso, deve deixar de fazer aquilo, para quem nos assiste em casa. O que eu estou propondo é que... O que eu faço com essa informação, quando eu a tenho, com uma pessoa que está em um ponto, que eu julgo ser um ponto inferior ou superior ao meu, ou não satisfaz os meus critérios. O meu objetivo é esse. Não é se come ou não come, se trabalha ou não trabalha, mas é diante disso o que Deus espera de mim. E como disse Paulo, o que Deus espera de mim é que eu tenha respeito por essa pessoa. E trabalhe pelo crescimento dela, se eu ver que ela precisa avançar. Amém? Agradeço por me ouvirem pacientemente. Amém. 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 Obrigado.